Eu vi uma cirurgia que ele fez, eu era menino, e saindo dentro, não era no centro espírita ainda, era na nossa casa. A nossa casa era uma casa muito simples, em que tinha um quarto que ele atendia, que tinha aquelas tábuas, portas de tábua, que tinham as frestas. E era uma senhora muito obesa, uma senhora muito gorda. E ele deitou essa senhora em cima de uma tábua grande, que era uma porta solta, que ele põe no chão com o cimento, e deitou essa senhora ali. Ele tirou a camisa, porque transpirava muito. Meu pai transpirava demais. E eu lembro disso, a tia Delfina Gás, eu ficando olhando pela fresta da porta, olhando lá dentro para ver o que ele ia fazer. Aí a tia Delfina, ajoelhada, segurando a cabeça dessa senhora assim, aí ele levanta o vestido da senhora, a senhora muito gorda, e põe o vestido até em cima do rosto dela assim. Aí pega um bisturi, tinha um bisturizinho, e começou a cortar aquele trem branco. Pulando era a banha dela, sabe? Depois que ele corta aquilo, ele enfia a mão lá dentro. E tira o mioma, o mioma mais ou menos desse tamanho, enorme. Mas enorme mesmo, sabe? Enorme. E pôs do lado, tirou aquilo. Aí depois ele pega um faixa de algodão, assim, ele pegava assim, o faixa de algodão, aquele algodão, e com os olhos fechados, ele exprimia aquele algodão e começava a descer um líquido verde dentro da cavidade abdominal, aquele líquido caía ali dentro. Ele pegava esse algodão seco e ele fazia exprimir, e saía um líquido esverdeado e caindo lá dentro daquela cavidade. Depois ele veio com a mão assim, fechando assim, e pedia o preto. Nessa época o preto não estava, era o Zenilo. O Zenilo e o Sr. Geraldo. Aí pegou ela aqueles pedaços de esparadrapo e punha-se na barriga dela e falou com ela, você tem que ficar três dias de repouso. Três dias. Aí ela ficou três dias deitada lá no Hotel Freitas, no quarto lá. Depois saiu normal, ficava só cicatriz. Ficava três dias de repouso. Isso eu vi.